Leve ao lume uma panela com um fio de azeite e adicione uma cebola, dois dentes de alho, um pimento verde e outro encarnado e uma malagueta. Tudo bem picadinho. Tempere com cominhos, paprika, pimenta caiena, sal e pimenta a gosto. Deixe refogar um pouco e depois adicione 700 gramas de carne de vaca picada, 2 tomates grandes picados, 2 colheres de sopa de pasta de tomate, 50 ml de água e 50 ml de vinho branco. Junte uma colher de chá de açúcar integral, tape e deixe cozinhar. Ao fim de cerca de 20 minutos, ponha na panela 200 gramas de feijão cozido e 150 gramas de milho cozido. Envolva bem, retifique os temperos, deixa por ar e está pronto. Na hora de servir, pode ainda juntar uma colher de iogurte grego e salsa picada a gosto. Fica delicioso!